Mãe Mãe Pula, ula, lá, quero ver você dançar Pula, ula, lê, lê, até você fazer Pula, ula, lá, então pode começar Pode começar Música Ladies and gentlemen, please welcome It's you, we go The next Everybody get your f***ing hands up Música 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 Mãe, eu tô aqui Pois a pessoa me mandei provar E eu disse uau, tô tão legal Pegando uma onda, fazendo uau A coisa que tá noleza Só chuchu beleza Bezando uau, cheio de pirula Uau, uau, uau Quero ver você abraçar Uau, uau, uau Uau, uau, uau Continuar Pula, uu, la, la Quero ver você abraçar Pula, uu, lele Até eu posso que fazer Pula, uu, la, la Então pode começar Pode começar Música Música Ladies and gentlemen, please welcome It's Q-R-E-V-O-N-X Everybody get your fucking hands up Party for next 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 Party for next